olá meus amigos de latino américa, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o autovós 7 é um autovós full rango que tem 100 watts rms ou 200 watts musicales em as versões de 4 ohm e 8 ohm sua principal característica é ter um rango de resposta muito largo que vai de 120 hertz até 20k isto é 20k hertz então se pode utilizar em diversas aplicaciones desde sistemas de sonido interno até seu open show em open show ou com o sonido interno não há necessidade por exemplo de se utilizar twitter por que? porque ele tem a resposta muito distinta até os agudos vamos ver algumas imagens dele e aí 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 tem também um cono em celulose com um horn para reproduzir as freqüências mais altas os agudos e também um plug de fase que proporciona maior fidelidade nas altas freqüências Este é um altavoz que pode ser utilizado em caixas portadas de 5 até 7 litros, mas sempre a recomendação é que se faça em caixas portadas, por sua potência e por suas características técnicas. Outro ponto importante é que se pode utilizar ele em portas para sonido interno, nos painéis para sonido interno ou também em caixas para seu Open Show. Outro ponto importante é que se tem muita costumbre de usar altavozes como este em portas para seu Open Show. É uma aplicação excelente. Por quê? Porque como se tem uma resposta muito larga, muito amplia, que vai de 120 Hz até 20K, não há necessidade de utilizar drivers e nem de utilizar twitter bala. Ele tem toda a resposta em um único parlante, em um único coro. Assim também temos mais fidelidade e principalmente um sonido mais alineado, mais planeado em toda a resposta. Ok? Outro ponto importante é que este altavoz tem mais de 90 dB de sensibilidade. Essa é uma característica muito importante por ser um pequeno altavoz, mas que tem um rendimento muito, muito grande. Bem, amigos, gostaram das informações? Gostaram do altavoz? Qualquer dúvida, qualquer sugerência, escreve aqui abaixo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima! Até a próxima!